Olá, bom dia! Agora, quarta-feira, 23 de setembro, 20 graus, umidade relativa em 90%. Começamos o jornal com essa linda imagem, onde fica a sede do governo estadual, a Praça Cívica. Mais imagens aí, Zé Carlos? Agora sim, que imagem que enche os olhos, né? Avenida T63 com Avenida 85. O trânsito nesse momento agora, 7 horas e 31 minutos daqui. Não, onde estou vendo, tá tranquilo. Zé Carlos tá rápido hoje, hein? Vambora acompanhar. Agora sim, Avenida Jamel Cecílio, próximo ao grande shopping aqui da nossa capital. Vamos que vamos! Vamos agora aos destaques do dia. 7 horas e 31 minutos. Mudanças no Código de Trânsito são aprovadas na Câmara dos Deputados. Profissionais da enfermagem podem ter cargo horário reduzida para 30 horas semanais. É agora, no Jornal da Manhã, que está no ar uma parceria entre a TV Alego e a TV Brasil Central. 7 horas e 32 minutos. Muito bom dia para você. Na sessão ordinária desta terça-feira, os deputados aprovaram o projeto do governo do Estado que prevê concessão de créditos especiais para o Fundo de Assistência Social. Com a presença de alguns familiares em plenário, os deputados fizeram homenagem póstuma ao servidor Weiner Custódio Silva, de 64 anos, que atuava na diretoria parlamentar da Casa. Ele faleceu domingo em Goiânia em função de complicações pela Covid-19. Durante o pequeno expediente, vários deputados ocuparam a tribuna. A Mauri Ribeiro e o líder do governo, Bruno Peixoto, fizeram a defesa do Executivo. Então, eu queria pedir aos senhores da oposição, que os senhores têm todo o direito de fazer a oposição, de cobrar isso faz parte e é para engranecer o governo. Mas que respeitem a parte pessoal e alguns casos realmente ofendem muito, muito. Na ordem do dia, foi aprovado o projeto da governadoria, que prevê a concessão de créditos especiais para o Fundo Estadual de Assistência Social. Também na sessão ordinária, foi aprovado o projeto em segunda e definitiva votação, uma matéria do deputado Chico Cageli. Essa matéria institui o Dia do Garçom, no calendário cívico, cultural e turístico do Estado de Goiás. O Dia do Garçom, aqui em Goiás, vai acompanhar o Dia Nacional. 11 de agosto, que é o mesmo dia ali do advogado, dia do estudante, dia do pendura, não é isso? E o deputado Chico Cageli, que está no primeiro mandato aqui na casa, é dono de supermercada em Rio Verde, na região sudoeste do Estado de Goiás, mas poucos sabem que Chico também já foi garçom, não é isso, deputado? Exatamente. Fico muito feliz com esse projeto aprovado, o Dia do Garçom, incluir no calendário goiano, né? Ele existe hoje no calendário nacional, mas nós não tínhamos instituído ele aqui no nosso calendário turístico de Goiás. E Garçom, todos sabem o trabalho que faz o Garçom, é aquele que serve as pessoas, fica de plantão ali, atendendo quando a gente chega num restaurante, atendendo a sua família. E o Garçom, eu fui Garçom 15 anos e sei muito bem, tem famílias que eles ficam tão amigos do Garçom, que eles vão procurar aquele Garçom, e eles não aceitam, às vezes, o outro Garçom. Eles procuram sempre o amigo, e fazem aquele rodízio, fica até o final, convida. Então, isso me faz, com muita alegria, lembrar esse dia e dos amigos que eu tenho. O Dia do Garçom já existia em âmbito nacional, né? 11 de agosto, mas faltava aqui em Goiás, não é, deputado? Eu lembrei, eu procurei no calendário goiano, por isso eu apresentei o projeto. Quero agradecer aos deputados, ao presidente, que imediatamente aprovou, votaram, foram unânimes todos os deputados aqui presentes, e os servidores dessa casa que me deram todo o apoio em elaborar esse projeto. Tramita na casa, projeto de lei de autoria do deputado Vinícius Cerqueira, que propõe a redução de jornada de trabalho de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem para 30 horas semanais. Hoje, o trabalho é de 8 horas diárias. 30 horas semanais, uma reivindicação antiga de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que trabalham atualmente 8 horas por dia, e plantões de 12 por 36. Um dos motivos é a questão da sobrecarga de trabalho, a exaustão dos nossos profissionais, sendo que nós, da enfermagem, somos profissionais que ficamos ali, lidando 24 horas, se necessário, com o paciente. Será que é bom um profissional exausto, cuidando de um paciente, com essa sobrecarga de trabalho, já não basta 40 horas, ou até mais, porque o profissional necessita de outros empregos, um profissional bom, qualificado, menos exausto, é o que a gente espera. 30 horas semanais já é uma realidade em diversos estados. Os profissionais da enfermagem no Brasil somam cerca de 60% dos trabalhadores de saúde no Brasil. Aqui no estado de Goiás, são cerca de 55 mil. E em todo o país, mais de 2 milhões. Na Assembleia Legislativa, tramita projeto de lei que propõe a redução da jornada de trabalho para 30 horas semanais, o que implica a prestação de serviços por no máximo 6 horas diárias, que inclusive é recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Bom, além de ser uma demanda antiga desses profissionais, nada mais justo do que a isonomia dos trabalhadores da área de saúde. É uma demanda antiga de todos os profissionais. Nós estamos falando de 55 mil trabalhadores aqui no estado de Goiás, de 60% da força bruta dos trabalhadores da saúde. E nada mais justo de você equiparar, assim como já outros profissionais têm essa carga horária, a enfermagem, que está na linha de frente, principalmente nesse período de pandemia, que é um período onde vários foram contaminados, onde todo mundo fala em valorização. E valorização não só pode ser de discurso, ela tem que ser na prática. E na prática, esse projeto vem um encontro dos anseios, não só dos trabalhadores, mas também da sociedade, em valorizar essa categoria tão importante. A ampliação do fundo rotativo da Polícia Militar é aprovado na Casa. O repórter Tiago Mendes conversou com o autor do projeto, deputado Coronel Adailton. Vamos conversar agora com o deputado Coronel Adailton sobre a mudança da lei que altera o fundo rotativo da Polícia Militar. Deputado Coronel Adailton, que é do Progressistas. Deputado, qual a importância dessa mudança? Tiago, é de extrema importância. O governo do estado apresentou o projeto de lei, eu fui o relator e nessa qualidade apresentamos e foi aprovado aqui na Comissão Mista hoje uma alteração na lei que regula os fundos rotativos da Polícia Militar, ampliando esses fundos rotativos. A importância é maior do que vemos nisso aí, porque algumas unidades eram atendidas, o nosso comando de apoio logístico, o comando geral. Com essa lei, estará sendo atendida 100% das nossas unidades independentes, que são as companhias independentes de Polícia Militar, os batalhões de Polícia Militar e os comandos regionais, bem como os comandos especializados. Esta verba, Tiago, ela serve, e a todos os nossos telespectadores, ela vai servir para que o comandante tenha autonomia da utilização dessa verba para a manutenção e conservação da parte física das suas unidades. Então é uma situação que não ocorria, infelizmente nossas unidades vivem pedindo apoio a empresários, a prefeitos, e com essa lei certamente nós estamos atualizando, inovando, no sentido de dar autonomia aos comandantes de unidade. Ô deputado, de agora, tramitando aqui na CCJ, aprovando a CCJ, até chegar lá na ponta, na prática, a expectativa de tempo do senhor é de quanto tempo? Olha, é o mais breve possível, os deputados estão empenhados, nós estamos empenhados como relator, o governador do estado, que já encaminhou para cá, sendo já revisada esta lei, o projeto de lei, pelos comandantes de unidades, pelo comandante geral da Polícia Militar e o secretário, nós temos muita fé que muito em breve, no máximo dois meses, esteja em funcionamento e as verbas estejam sendo encaminhadas pela Secretaria de Economia a todos os comandantes de unidades, que terão, como eu disse em reforço, autonomia para empregar essa verba, de bom uso, é claro, conforme é feito por todos os nossos oficiais e comandantes da Polícia Militar, e prestar as suas contas junto ao Tesouro Estadual, junto à Secretaria de Economia, e dessa forma poder ter o direito de novamente receber o fundo rotativo para nova aplicação sempre que necessário. O início para a campanha eleitoral desse ano está se aproximando e o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás adotou várias medidas de segurança para evitar a contaminação pelo coronavírus. Os mesários estão sendo treinados de forma remota. Confira na reportagem. Devido à pandemia do novo coronavírus, o Tribunal Regional Eleitoral de Goiás teve que adotar algumas mudanças. O treinamento dos mesários aconteceu de forma virtual. São 54 mil convocados que devem trabalhar no dia das eleições. Agora todo o treinamento é à distância. Nós temos duas formas, um aplicativo para smartphone com as instruções e no portal, um treinamento em AD, no portal de justiça eleitoral, onde o mesário pode tirar suas dúvidas e fazer todo o treinamento de forma virtual. Ele se identifica com o login e senha que é passado e isso também conta para ele como hora de treinamento. Outra grande mudança foi no calendário eleitoral. Dessa vez o primeiro turno das eleições acontece no dia 15 de novembro e o segundo turno no dia 29 de novembro. Outra mudança também foi no horário das eleições. Começa às 7 horas da manhã e vai até às 5 horas da tarde, uma hora a mais do que nas eleições anteriores. Isso para evitar aglomerações. Os cuidados com os mesários e eleitores são redobrados. Nessa eleição nós não vamos utilizar na urna eletrônica o reconhecimento do eleitor pela sobometria. Então não vai mais colocar a digital na urna para confirmar a sua identidade. Essa é a principal mudança. Nós fizemos um reforço na convocação de outras funções eleitorais. Então ao chegar no local de votação, o eleitor vai encontrar algumas pessoas também, alguns outros eleitores que foram convocados para auxiliá-lo a identificar rapidamente a sua sessão, para se dirigir diretamente, não ficar perambulando muito pelo local, e cuidar dessas questões de distanciamento, higienização, como se ter o álcool em gel para o eleitor, enfim, para auxiliar, para evitar aglomeração e para que a votação seja o mais rápido possível. 7 horas e 43 minutos. Vamos então agora para mais informações. A Lei Geral de Proteção de Dados já está em vigor. Foram mais de 10 anos de discussão até a aprovação. Mas a aplicação de algumas penalidades só começa no ano que vem. Entenda essas mudanças na reportagem de Gabriela Gouveia. Você muito provavelmente já recebeu uma ligação de alguém oferecendo um produto ou serviço e deve ter se perguntado, onde essa pessoa conseguiu meu telefone? Pois a partir de agora, o compartilhamento de bancos de dados com informações pessoais nossas fica cada vez mais difícil. É que já está em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Quem coletou o dado é o controlador. Ela pode contratar uma empresa, pode contratar uma consultoria, que para a lei vai ser o operador para trabalhar com aqueles dados. Mas a partir do momento em que ela repassa para aquela outra empresa, para aquela outra instituição, que vai ser a operadora poder trabalhar com os dados, de quem deu o consentimento àquela que coletou, não é isso? Esse consentimento vale para as duas. Então as duas têm a mesma responsabilidade. Se o consentimento foi específico, não somente para receber e-mails daquela empresa, quem está recebendo aqueles dados como operador, então o terceiro que está recebendo os dados, não pode utilizar para outros sims. Então dificulta muito esse mercado da comercialização de dados pessoais, porque quem estiver fazendo isso fora do que foi autorizado pelo proprietário dos dados, vai estar cometendo uma grave infração e a multa chega até a 50 milhões de reais. A lei, na verdade, já existe desde 2018. Entre seus fundamentos estão o respeito à privacidade e à inviolabilidade da intimidade. No entanto, só em agosto deste ano é que foi criada a estrutura da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, órgão responsável por implementar e fiscalizar a aplicação da lei. A lei já está em vigor. Está correto dizer sim que nós temos, vamos dizer assim, um prazo ainda para a instalação de todo o acaboço que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai precisar. Esse prazo foi estendido até agosto do ano que vem, mas nem se imagine que isso signifique que as punições já não poderiam estar sendo aplicadas neste momento. Porque não é porque a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ter até agosto para poder aplicar multas que o Poder Judiciário, por exemplo, já não pode utilizar a lei para punir alguém que tenha dado algum tipo de tratamento de destinação errônea para aquilo que circula na internet, quanto a dados pessoais. Esse diretor da Associação Comercial e Empresarial do Estado comentou o processo de adequação das empresas às novas regras. Como é um processo muito trabalhoso de adequação, porque não se trata de simples mudança de política de privacidade em site, hoje a política tem todos os requisitos, mais do que isso, tem uma série de documentações contratuais que precisam mudar, mas principalmente a mudança de cultura da organização, medidas administrativas, políticas, rever os dados que são tratados, esses dados estão de acordo com a lei. Então é um procedimento que leva tempo para ser adequado 100%, e com a vigência antecipada da lei pegou muitas empresas de calças curtas, ou seja, pegou aí muitas delas despreparadas, outras que haviam iniciado o projeto anteriormente à vigência da lei, esperavam terminá-la até o final do ano, que era a data esperada num possível acordo do governo com o parlamento para que essa legislação entrasse em vigor. Para o professor, a lei é um avanço, mas o tema é sensível e exige constante aperfeiçoamento, além de controle por parte dos cidadãos. O que eu oriento é que os proprietários de dados, portanto, nós cidadãos, temos essa atenção de cobrar de quem nós sabemos que está utilizando os nossos dados, isso é possível até mesmo por esse tipo de moléstia, a pessoa fica recebendo ligação, que tipo de dado ele pode ser informado? Todos que aquela outra empresa, aquele órgão público tenha coletado, e ele pode inclusive, portanto, pedir para que não utilize mais. É, o assunto é delicado, viu? Mas vamos falar sobre um projeto bem bacana aqui, desenvolvido pela casa em parceria com a UFG? É isso mesmo. O projeto Politizar está de volta, só que agora em um formato diferente. Devido à pandemia do coronavírus, o evento vai acontecer de forma totalmente online, e quem traz mais informações é a repórter Edriza Borges, que está ao vivo aqui com a gente. Edriza, traz aí as informações. Bom dia, Patrícia, bom dia a todos. Exatamente este ano, o Politizar vai ser totalmente online para garantir a segurança de todos. Aqui ao meu lado, a Valéria Oliveira, que faz parte da equipe aí que está coordenando o Politizar. Bom dia para você, Valéria. Como que vai ser essa edição, que seria a quinta edição de forma presencial, e agora totalmente online? Bom dia. Devido à pandemia, a gente não pôde fazer a nossa edição regular na casa, então a gente decidiu, enquanto a gente está esperando, que a gente, para ficar próximo do nosso público, e fazermos debates também sobre as questões atuais da política, fazer um simpósio completamente online, no qual todos podem participar, é aberto, será pelo YouTube. Então, assim, a gente pode fazer debates sobre temas como meio ambiente, redes sociais e gênero, também sobre comunidades tradicionais, quilombolas e indígenas no Estado, teremos conversas sobre jornalismo político, e todas essas questões com participantes do Brasil inteiro. Então, a gente decidiu trazer isso para que a gente pudesse ter essa conversa mais próxima, e manter o intuito do projeto de ter uma conscientização política, e de trazer a comunidade para perto da política também. E esse ano, um mega evento, com um diferencial que vai ter a participação da Câmara Municipal, de vereadores, e também vai ter nomes renomados aqui do nosso país. Exatamente. Nós estamos trabalhando com dois politizares agora, o Politizar Alego e o Politizar Goiânia, que é uma parceria com a Câmara Municipal, e agora os dois projetos estão trabalhando juntos nesse simpósio. E estamos trabalhando para os secundaristas, estudantes secundaristas, e também para os universitários. E ambos públicos são para o nosso simpósio, e no nosso simpósio teremos nomes de colunistas da Folha, jornalistas do The Intercept, teremos o presidente da Casa Lee Sauer estará presente com a gente também, alguns deputados daqui da Alego, e muitos mais nomes de peso daqui do nosso país. Então, estamos juntando tudo para ter uma programação com muita diversidade, e muitas informações e conhecimento para os nossos participantes. Valéria, eu queria que você explicasse um pouquinho para o nosso telespectador, esse evento, o Politizar, é a quinta edição, seria de forma presencial, como que ela seria na prática, só para as pessoas entenderem um pouquinho, como que funciona o Politizar? Exatamente, é o projeto Politizar, ele acontece de forma presencial, e ele é uma simulação da atividade parlamentar. Então, a gente tem um grupo de estudantes universitários, ou de participantes, que eles vão vir até aqui para simular a atividade do deputado, propor projetos de lei, todo o trâmite, entender como isso funciona na prática, através disso também expor as ideias deles. Alguns dos projetos que foram propostos por politizandos, foram abraçados por alguns dos deputados já, e foram aprovados, e agora são leis no nosso estado de Goiás. Então, é muito interessante ver como a integração e o esforço dos jovens recompensa e mostra que a gente realmente precisa escutar e precisa participar da política. Tem esse primeiro simpósio, que começa amanhã, a abertura a partir das 7 horas, como que vai ser, por onde que as pessoas vão acompanhar? O simpósio começa amanhã, a partir das 7 horas da noite, vai até o sábado, dia 26, então do dia 24 de setembro ao dia 26 de setembro. Vocês podem acompanhar pelo canal da UFG Oficial no YouTube, e para ter todas as informações sobre todos os painéis, todas as participações, é através do Instagram, arroba Projeto Politizar, lá temos todas as informações. Agora, para participar, aquelas pessoas que vão participar de forma presencial, quando acabar a pandemia, de forma segura, já estão inscritos, ainda podem se inscrever? Não, as inscrições já se encerraram, a gente ainda não divulgou quem vai participar, porque estamos esperando ainda, mas logo mais no nosso Instagram teremos as demais informações. Para a gente finalizar, eu queria que você falasse sobre a importância do jovem na política. A gente trabalha com o Projeto Politizar como uma forma de incentivar os jovens de se interessarem pela política, de entenderem mais como funciona essa atividade, dos nossos deputados, vereadores, e a gente precisa dos jovens lá, porque a gente precisa ouvir essa parcela da população, trazer ideias novas, e também começar a ouvir quem serão os nossos futuros líderes, né? Exatamente. E também é uma forma da gente aproximar a comunidade e a academia também, através da universidade, da política. Tá certo. Muito obrigada, Valéria, pela sua participação aqui conosco. Patrícia, eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Edriza. Agora, 7 horas e 53 minutos, vamos agora para um rápido intervalo. A seguir, aprovado o texto final com mudanças do Código de Trânsito Brasileiro. É daqui um pouquinho. Fique agora com imagens da Avenida T63, Setor Bueno, com vista para o Setor Nova Suíça. E o movimento tá como? Intenso, viu? É daqui um pouquinho. Jornal da Manhã está de volta. 7 horas e 58 minutos. O Jornal da Manhã está de volta, em parceria com a TV Brasil Central. Empresários podem parcelar dívidas em atraso com o governo do Estado e ainda ter desconto em multas. Veja na reportagem da Danila Bernardes. Sabe aquele ditado que diz que cavalo arriado não passa duas vezes? Para o Leandro, passou. Ele recebeu uma segunda chance de pagar as dívidas que a empresa dele tinha com o Estado, mantendo todos os benefícios. Como eu represento empresas no ramo de transporte de passageiros, especialmente no eixo interestadual, esse ramo de empresas deixou praticamente de funcionar. Aqui não só no Estado, como em várias partes do Brasil. E a empresa ficou 100% debilitada. Ele foi um dos beneficiados pela lei de negociação de dívidas, onde o Estado oferece parcelamento e descontos na multa por atraso no pagamento dos impostos. Mas se depois disso atrasar três parcelas, o sistema cancela a negociação especial. Assim como o Leandro, a Secretaria da Economia afirma que outros 14.900 parcelamentos foram feitos com condições especiais. O total é 435 milhões de reais. Só que ainda faltam receber 345 milhões. Com a nova chance, esses contribuintes que atrasaram as parcelas nos últimos meses, podem continuar pagando com todos os benefícios. O contribuinte pode buscar os canais normais de emissão do documento para pagamento, que lá já se encontra com todos os benefícios à época do parcelamento. Se o parcelamento foi feito em algum período de anistia, a gente tem vários descontos. E esses parcelamentos foram revigorados com todas essas condições. Para retomar os pagamentos, basta entrar no site ou aplicativo e imprimir o boleto. Receber essas dívidas é importante para a administração pública. Esse é um recurso que entra no cofre único do Estado. É daí desses recursos que o governo faz todas as suas políticas. Lembrando também que a gente está pensando no contribuinte para que ele consiga ter as suas obrigações em dia, nas condições que ele contratou. E é exatamente isso que o Leandro quer. Estaremos nos próximos meses colocando todas as obrigações em dia. e que em 2021 permaneçamos com essa atitude afirmativa junto ao Estado. Uma parceria com a Secretaria de Segurança Pública tem instalado câmeras dentro dos terminais e ônibus da região metropolitana. Tudo é acompanhado em tempo real pela Central de Controle Operacional. A Tâmela não sabia da presença de câmeras dentro dos ônibus. Para ela, o sistema de vigilância com esses equipamentos traz mais segurança. Eu sabia que no terminal tem, no ônibus não sabia. Deixar mais seguro para todo mundo, né? É uma segurança, né? Para quem usa o ônibus, tudo. Isso aí inibe muito a marginalização. As câmeras começaram a ser instaladas em 2014. Hoje, são mais de 2 mil espalhadas em terminais e estações de embarque nos ônibus. A intenção é dar mais segurança aos usuários. As câmeras, elas têm um fator de inibição da ação do marginal em ambientes. A pessoa, quando ela tem a noção de que possa ser reconhecida após um delito, ela já tem uma precaução maior, optando por agir em outros locais onde esse sistema não exista. Tudo é monitorado, todos os dias, aqui nessa sala de controle. A comunicação é direta e em tempo real entre funcionários e motoristas de ônibus. O novo mundo já passou na escuta? Na escuta, profecia. Aqui nós temos a central de controle operacional. Aqui é feito todo o controle da programação da operação dos ônibus e monitoramento em tempo real de todos os nossos terminais. Aqui nós temos vários postos de trabalho, em torno de 15 postos de trabalho, que funcionam durante todo o período operacional, respondendo às demandas, tanto de operação, quanto também do suporte em relação à segurança pública. Após muitas discussões, a Câmara dos Deputados aprovou as novas regras do Código de Trânsito. A votação do texto final da matéria foi às vésperas do aniversário do Código comemorado hoje. Quem traz mais informações é a repórter Gabriela Gouveia. 56 anos se passaram e três outros códigos de trânsito existiram até que o atual fosse aprovado, em 1997. Agora, a celebração de seus 23 anos vem acompanhada de discussões e possíveis mudanças. É que em junho do ano passado, uma proposta de autoria do Poder Executivo começou a tramitar na Câmara dos Deputados. No mesmo mês, uma comissão especial foi criada para analisar a proposta. Um ano e quase 400 emendas depois, o projeto chegou ao Senado no último mês de julho. No dia 3 de setembro, o plenário aprovou o projeto com alterações e, por isso, a matéria voltou para a Câmara. Entre as mudanças e novos pontos da proposta estão prazo para renovação de exames de aptidão física e mental, que pode ser de 3, 5 ou 10 anos, de acordo com a idade do condutor. Hoje, valem prazos de 3 e 5 anos. Número de pontos para a suspensão do direito de dirigir. Ao invés dos atuais 20 pontos, a proposta apresenta uma gradação de acordo com o número de infrações gravíssimas. Com isso, o número de pontos necessários para a suspensão pode chegar a 40. Obrigatoriedade de faróis acesos durante o dia. Segundo o projeto, a regra vale quando o condutor estiver trafegando em pista simples. Competências de órgãos executivos de trânsito e das polícias militares. A proposta altera funções, a exemplo do CONTRAN, que deixa de ser instância recursal de multas. Este especialista, aliás, avalia esse último ponto como positivo, mas afirma que as mudanças no código não contemplam um dos pilares da engenharia de trânsito, a educação. Não é compatível, né? Você contemplar, eu vou mudar porque nós somos mal educados, eu vou aumentar o número de pontos. Teria que ser o quê? Não. Ficaria o mesmo número de pontos, mas a gente vai investir mais em educação para as pessoas não acumularem pontos na carteira, né? Quer dizer, o ponto, o ponto de se analisar é esse. O Japão, né? O Japão que investiu maciçamente nesse pilar da educação e hoje lá nós temos uma quantidade de acidentes de trânsito e de lesões no trânsito muito, muito inferior do que acontece no Brasil e em países em desenvolvimento. Exatamente por causa do pilar mais importante do trânsito que é a educação. Para o presidente do Sindicato dos Profissionais dos Centros de Formação de Condutores, a flexibilização nos casos de suspensão da CNH é ponto preocupante. Ele falou ainda sobre os impactos das mudanças no que diz respeito ao trabalho da categoria. Em relação ao nosso setor, que muda de fato são dois pontos, né? É que retira aquele prazo que a gente chamamos de repeste, que é quando o aluno faz uma prova e ele é reprovado, aí ele tem que aguardar um período de 15 dias. Isso foi retirado. O outro ponto também que nos ajuda bastante é em relação à obrigatoriedade da aula noturna. Agora vai ficar facultado, né? O aluno, ou seja, vai desobrigá-lo a fazer a aula noturna. Se ele quiser fazer todas as aulas noturnas, ele pode. Se ele quiser fazer todas diurnas também, ele pode. Oito horas e seis minutos. Para falar melhor sobre esse assunto, as mudanças no código, a gente recebe aqui em nosso estúdio o presidente do Conselho Estadual de Trânsito, José Neto. Ou seja, como muito bem colocado pela repórter Gabriela Gouveia, muitas mudanças, alterações de fato, discussões em torno desse projeto aconteceram. Senado e Câmara. Agora, o que a gente observa é que ele está menos rigoroso, mais permissivo. É isso que a gente sente. Qual a sua opinião? Muito bom dia. Bom dia, bom dia, Patrícia. Bom dia, telespectador. Sim, acabou abrandando, acabou deixando aí, beneficiando 5% da população, 5% dos condutores, na verdade, são realmente condutores que são penalizados continuamente, que são residentes. Apenas esses 5% são beneficiados, porque a grande maioria da população, a grande maioria dos motoristas, dos condutores, não vão ser beneficiados porque eles não cometem esse tanto de inflação. Então, esse abrandamento, ele prejudica o cuidado com a vida, que é uma prioridade do trânsito. Quais são os outros pontos que a gente pode aqui destacar em relação a essa matéria? Que chama a atenção na opinião do senhor? Sim, eu acredito que a gente, essa questão da pontuação é o ponto que a população vai mais olhar, porque indo para 40 pontos, tem muita gente que acha que vai poder ficar mais tranquilo, né? Só que lembrando que as gravíssimas, elas vão voltar a reduzir. Então, você tem uma quantidade que vai reduzindo para 30 e para 20, volta ao normal. A questão do exame toxicológico é importantíssimo, que a gente havia dentro do projeto a retirada, a não utilização da metodologia de ver se realmente esse condutor estava usando algum tipo de droga, algum tipo de ribite que eles utilizam muito, voltou ao texto, então vai estar sendo cobrado. A questão do uso da cadeirinha, que estava sendo tentado ser abolido, voltou ao texto, então algumas coisas ficaram. Não é o que ficou cobrando realmente a pontuação, o que realmente conseguiu passar um pouco do pano, é isso. Um ponto importante que a Câmara corrigiu do Senado, é a não conversão de quando a pessoa comete um assassinato em um crime brando, né? Agora, eu tenho aqui as informações em relação a esses pontos. Para a gente exemplificar aqui. O projeto cria critérios diferentes de acordo com as infrações cometidas no período. Limite de 40 pontos se o condutor não tiver nenhuma infração gravíssima, como o senhor aqui colocou. Limite de 30 pontos se o condutor tiver uma infração gravíssima e limite de 20 pontos se o condutor tiver duas ou mais infrações gravíssimas. O limite será de 40 pontos, independentemente dos tipos de infrações cometidas, nos casos de quem trabalha dirigindo. Esses condutores poderão fazer curso de reciclagem preventivo quando tiverem 30 pontos computados. E a validade do exame, como que fica? Então, essa questão da validade, ela é discutida há bastante tempo pelo Focotran, que é um conselho nacional, que é um fórum nacional de entidades de trânsito. Por quê? Qual a preocupação que a gente tem sobre essa questão da renovação da CNH? Quanto mais tempo a gente deixa uma pessoa sem renovar, essa pessoa pode acometer de males, de saúde, uma série de situações que o Estado não está prevendo. Então, com essa distância, as pessoas vão perdendo, muitas vezes, mobilidade. A gente está dando espaço para ter mais riscos e mais problemas no trânsito. Volto a colocar, a preocupação que o legislador tem que ter e observar, e aqui, quando ele abranda, é a vida. Ele não teve essa preocupação com a vida. A gente tem que ter esse cuidado. De 97 para cá, nós perdemos meio milhão de pessoas em acidentes de trânsito. Isso é um número que não pode ser ocultado, não pode ficar debaixo do pano. Então, é meio milhão de habitantes que foram lesionados ou que tiveram acidentes que chegaram a pontos fatais. Da forma como foi aprovado o texto final pela Câmara, o senhor acredita que atende realmente a necessidade do nosso trânsito como um todo? A necessidade do trânsito, não. Até porque o trânsito não se torna mais humano a partir do momento que eu deixo ele mais brando. Pelo contrário, eu tenho que fazer campanhas de educação, eu tenho que voltar os olhos para educar a nossa população, dar condição de ter um trânsito melhor, planejar melhor a cidade, conseguir colocar a cidade de uma forma que ela consiga ter o transporte individual, quanto o transporte público convivendo em harmonia e fazendo com que a população tenha qualidade nesse transporte e que não necessite ou que não venha por qualquer fato fortuito ou fatídico cometer uma inflação de trânsito. Até porque ninguém vê um agente de trânsito ou um CEMAR falando olha, avança, cometa uma inflação, fule o sinal vermelho, ninguém vê isso acontecendo. É realmente por imprudência, imperícia ou por alguma situação. A educação é o ponto-chave para a gente poder ter um trânsito seguro e fazer a manutenção da vida. Quais os outros desafios que a gente pode estar enfrentando aí? E quais são os cuidados que todos teremos que ter a partir desse momento que for sancionado? Agora cabe ao presidente sancionar ou não essa matéria, né? Sim, sim. Eu acredito que por ser um projeto próprio executivo o presidente não terá dificuldades de se posicionar quanto a isso. Os desafios continuam sendo os mesmos. Educação, educação, educação. Esse é o grande ponto. E a gente entender que a população tem que também colaborar, tem que também ter uma observância consigo mesmo se policiar. Porque quando a gente está dirigindo, quando a gente está conduzindo um veículo nós estamos conduzindo no meio de várias pessoas e tem as partes mais frágeis, os pedestres, os ciclistas, que são partes que estão ali mais vulneráveis dentro desse processo. Agora uma pergunta meio própria minha mesmo. Como que vai ficar esse quesito de faróis? Tem alguma mudança aí no acendimento de faróis? Sim. O que eu achei bacana nessa legislação é... Vai ter o acendimento, vai continuar o procedimento do acendimento, mas faz uma obrigação que o Estado anteriormente tinha cobrado ao condutor, mas não tinha cobrado às fábricas de fazer ali essa alteração. Isso é uma reivindicação do próprio Focotran. Focotran, no último Focotran que nós tivemos no ano passado, que a gente iniciou e não tivemos por conta da pandemia, um dos temas debatidos foi a obrigação das fábricas colocarem um relé de acendimento automático dos faróis para poder evitar realmente as colisões. Agora, presidente, o senhor já apontou aqui, mas eu gostaria de retornar a essa questão. Considerada a mudança mais importante realizada lá pelo Senado, os deputados aprovaram a proibição de se converter prisão em penas alternativas, como serviço comunitário, quando um motorista sob efeitos de droga ou álcool causar homicídio culposo ou lesão corporal culposa. É um ponto que chama a atenção? Sim. Anteriormente, a previsão era que poderia fazer essa conversão, poderia ser abrandada, e agora, com isso, os condutores que fazem algum tipo de entorpecente, que seja álcool ou outra situação, ou mesmo os que não fizeram, mas que cometem um acidente que possa vir lesionar ou ter realmente uma morte, que é uma fatalidade que a gente não gostaria que tivesse, não vai poder ficar fugindo da legislação, fugindo da penalidade. Isso é importante, porque começa a gerar também um pouco de consciência, que é uma das formas de educação. Vamos, então, agora para as considerações finais. De que forma o senhor avalia essas mudanças aprovadas, se é algo que deveria ter sido incluído e não foi? São mudanças produtivas? Bem, eu acho que a discussão sobre o trânsito, ela é saudável a todo momento. Eu acho que falta para a sociedade é um debate mais profundo sobre o trânsito. E pensar o trânsito num trânsito mais humano, e de que forma que ele vai poder salvar vidas. Eu acho que as alterações, elas vão ajudar quem comete mais infração. Eu acho que, pontualmente, hoje essas mudanças, elas são mais populares, são mais eleitoreiras do que para poder ajudar realmente a gente ter um trânsito melhor. Porque eu acho que a gente tem que focar na educação, criar conselhos mais efetivos, criar condições de educação mais efetivas, escolas de educação, universidade de educação de trânsito, voltar realmente a conscientizar a nossa população sobre o tamanho que é o trânsito no nosso país. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui hoje conosco. Nós conversamos com o presidente do Conselho Estadual de Trânsito. Agora, só uma ressalva, gente. Aprovado, ontem foi aprovada essa matéria, agora aguarda a sanção do presidente. E, tendo a sanção, a lei entrará em vigor em 180 dias depois de ser publicada. Vamos agora para um rápido intervalo. Fique com imagens da Avenida T4 com a Avenida T63. Agora 8h16 e o trânsito ali está movimentado, viu, gente? Vamos ter cuidado? É daqui um pouquinho, o Jornal da Manhã está de volta. 8h20 e o Jornal da Manhã está de volta. Gente, vocês viram que no início deste mês um cachorro chamado Branquinho foi espancado até a morte aqui na capital? Um absurdo, né? Se você não tem a intenção de cuidar, dedicar, proteger, não tem um cachorrinho. Uma lei mais rígida pretende mudar essa situação. Casos de maus tratos a animais, como o que ocorreu no início deste mês de setembro com um cachorrinho branquinho, que foi adotado e depois espancado e morto, são mais comuns do que se imagina. Daniela fala com tristeza sobre como recebeu a notícia. Nós recebemos essa notícia com muita indignação e com muita tristeza. A nossa primeira reação foi entender o porquê dessa adotante ter permitido que o companheiro dela fizesse essa atrocidade. Mas, no momento seguinte, a gente passou a perceber que ela não estava levando muito em consideração o que tinha ocorrido, o fato, e nem tinha considerado que esse fato era um crime. E foi aí que nós decidimos ir até a delegacia da queixa desse fato. Fomos até o Ministério Público. Estamos tentando mobilizar a sociedade e os poderes para que o branquinho tenha justiça. Atualmente, a legislação prevê detenção apenas de três meses a um ano e multa. Mas esta legislação pode mudar. É que o Senado aprovou o projeto de lei que determina a prisão de dois a cinco anos, multa e proibição de adoção de animais. Uma inovação no projeto que aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Segundo a delegada adjunta da DEMA, Lara Menezes, mesmo que o projeto seja sancionado, ainda existe um grande gargalo. Encaminhar os animais que sofreram maus tratos para locais adequados. A questão dos maus tratos, o que realmente irá amenizar a situação desses animais domésticos e proporcionar uma destinação adequada seria a construção, a disponibilidade pelo poder público de abrigos públicos para animais domésticos. Hospitais veterinários, clínicas veterinárias também públicas de atendimento gratuito para animais domésticos, que hoje é o gargalo enfrentado pelos órgãos que tratam dessa questão, os órgãos ambientais, seja a Polícia Civil, seja a própria Prefeitura, a AMA, através da Agência Municipal do Ambiente e o Centro de Zoonoses, já que o Centro de Zoonoses não é um estabelecimento adequado para receber animais sadios, só que vítimas de maus tratos. O 197 é o número para denunciar maus tratos de animais. E se você pensa em adotar um desses bichinhos, a Daniela explica como funciona. Todos os futuros adotantes e todas as pessoas interessadas em adotar algum animal, eles passam por um processo de triagem, de entrevistas constantes, de conversas em relação à responsabilidade, ao cuidado, ao amor, ao afeto. Então, uma pessoa que quer adotar um animal aqui na nossa instituição, às vezes ela fica um, dois meses num processo de conversa entre a gente e depois que o cão é adotado, a gente ainda faz um acompanhamento por esse processo de adaptação. Gente, vamos ter cuidado, vamos ter zelo, vamos ter carinho, amor, empatia, só isso. Se quer ter um cachorrinho, bora fazer por onde? Começou essa semana a segunda etapa da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Mas, fique atento, a campanha encerra agora no dia 26 de setembro para cinco locais, isso mesmo, viu gente, cinco locais da região sul e central da capital. Segundo a Secretaria, por conta da pandemia, a imunização será dividida em fases e não haverá dia D de vacinação. Quem tem mais informações é a Edriza Borges, que está ao vivo aí com a gente. Edriza, traz aí as informações. É isso mesmo, Patrícia. Este ano não haverá o dia D da campanha de vacinação antirrábica. Aqui ao meu lado, o médico veterinário, o doutor Luiz Elias, ele que é coordenador de campanha de vacinação na região sul, aqui da capital. Qual a importância dessa vacina? Bom dia para você. A importância é para evitar que o animal venha adoecer da raiva, que é uma doença extremamente grave, porque quando a pessoa fica doente, não tem cura essa doença. Então, nós temos que evitar que a pessoa fique doente. E para evitar, é evitar que ela acometa o cão ou o gato e esses venham a transmitir aos humanos. E esse ano, foram distribuídos diversas regiões aqui da capital. Quais são as regiões e as datas dessa vacinação? Nós estamos, iniciamos daqui pelos distritos. Goiânia é dividido em sete distritos. Então, nós estamos já praticamente duas semanas nos distritos sul e Campina Centro. Semana que vem, começa a vacinação nos distritos noroeste e leste. São duas semanas nesses dois distritos. Depois, distrito oeste e norte. E por último, no distrito sudoeste. Então, a campanha vai se encerrar nos distritos, nos bairros, até o final de outubro. Mas nós vamos estar vacinando aí com alguns postos. Tudo vai ser divulgado até meados de dezembro. Agora, qual a documentação que esse responsável, dono desse animal, tem que levar na hora da vacinação? É, na verdade, não precisa levar. Se ele tem o controle direitinho desse animal com as vacinas, né, que ele tomou durante toda a sua existência, é bom levar o cartão de vacinação para poder colocar lá a data que vacinou. Porque na campanha, a pessoa leva um comprovante que o animal foi vacinado, né, para testar, caso venha ocorrer um acidente, né, desse animal vinha morder alguém, a pessoa provar que o animal foi vacinado. Então, Luiz, a gente sabe que aqui no estado de Goiás, no Brasil, está erradicada essa doença, mas existe uma preocupação e também, além da mordida, de que forma que essa doença é transmitida? É, a raiva, né, já tem alguns anos no Brasil que ela está a praticar raiva de cães e gatos, praticamente controlada, né. Em humanos, nós tivemos um ou dois casos, mas não transmitido por estes animais. Foram transmitido pelo morcego, porque nós temos um problema também com a raiva do morcego, que pode transmitir para os animais e, eventualmente, para o homem. Então, nós temos que ter esse cuidado todo, né, com esses animais, porque pode vir, né, recrudecer essa doença, principalmente a transmitida por morcego, porque o morcego é um animal silvestre, mas com o adensamento populacional, né, nós estamos indo ao encontro desses animais. Então, nós temos hoje muito morcego. É um alerta que a gente faz, se as pessoas entrarem em contato com o morcego, deve ter bastante cuidado. Se ver o morcego caído, né, não mexer, chamar o centro de zoonose para a gente recolher, porque nós estamos, né, agora é etapa de controle desses animais. Tá certo, doutor Luiz. Muito obrigada pela sua participação. E lembrando que no próximo dia 28, é o Dia Mundial de Combate à Raiva. Eu volto com você aí no estúdio, Patrícia. Obrigada, Edriza. Agora são 8 horas e 29 minutos e o Jornal da Manhã fica por aqui. Uma parceria com a TV Brasil Central. Para você, um ótimo dia. E só lembrando, amanhã a gente tem um novo encontro aqui no Jornal da Manhã, a partir das 7h30 da manhã. Agora fique com imagens da nossa Bela Avenida 85, aqui do setor Marista. 8h29, o trânsito ali, hein, tá movimentado. Quem tiver por ali, respira. O dia tá só começando, gente. Vamos que vamos. É agora, continue com a nossa programação. Até amanhã. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.